Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion, essa toca de verdade e bate forte. Raviola Mega FM The Lion, é FM The Lion. Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion. Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion, essa toca de verdade e bate forte. Raviola Mega FM The Lion, é FM The Lion, é o clima envolvente da nova FM The Lion. Forever being untrue, now I don't know what to do, now that I'm losing you. Ah, Mega FM The Lion, o leão predador, mais temido do universo. They don't wanna bring you sorrow, they don't wanna cause you pain, and now my loss is someone else's gain. Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion. Never wanna tore you apart, oh darling, you're number one on my chart. Girl, I promise you with all my heart, to love and cherish you forevermore. Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion, essa toca de verdade e bate forte. Raviola Mega FM The Lion, é FM The Lion, é o clima envolvente da nova FM The Lion. Ah, impactante da zona rural. Now I don't know what to do, now that I'm losing you. Te liga, esse é o clima envolvente da nova FM The Lion. Forever being untrue, now I don't know what to do, now that I'm losing you. Ah, Mega FM The Lion. Forever being untrue, now I don't know what to do, now that I'm losing you.